Música Olá, bom dia. Eu sou Daniel Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 4 de julho. O presidente em exercício Michel Temer tem compromisso hoje em São Paulo. Vamos saber mais sobre a agenda com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto e traz para a gente ao vivo as informações. Bom dia, Paola. Bom dia, Daniela. Daniela, o presidente em exercício Michel Temer está em São Paulo desde sexta-feira e participa hoje às 9 horas na cidade da abertura oficial do evento Global Agribusiness Forum 2016. Esse é o maior evento do agronegócio mundial, ele é promovido aqui no Brasil pela sociedade rural brasileira. Ele começa hoje e termina amanhã. Durante o evento vai ser discutido o tema agropecuária do amanhã, fazer mais com menos. E os participantes desse evento vão discutir temas relacionados ao agronegócio, como segurança alimentar, biotecnologia, gestão, comércio e imagem do produtor. Além do presidente em exercício Michel Temer, participam também do evento os ministros da agropecuária e abastecimento Blairo Maggi e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. A expectativa é que o presidente Michel Temer volte à Brasília ainda hoje. Daniela? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. De janeiro a junho, a balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, teve um saldo positivo. Foi o maior para um primeiro semestre desde o início da série histórica, há 28 anos. Um recorde para o período. O saldo positivo da balança comercial de US$ 23,6 bilhões entre janeiro e junho deste ano é o maior para o primeiro semestre desde o início da série histórica, em 1989. O valor é cerca de 10 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo foi de US$ 2,2 bilhões. Em junho, o saldo comercial foi de quase US$ 4 bilhões. Entre os produtos que impulsionaram a balança comercial neste primeiro semestre estão a soja e os automóveis. O superávit da balança comercial recorde de US$ 24 bilhões é um bom resultado. Ele ajuda no reequilíbrio das contas externas do Brasil. No mês de maio tivemos até um superávit em transações correntes. E a conta da balança comercial é a principal conta que contribui para essa melhora do ambiente externo do Brasil. O governo acredita que a oscilação no preço do dólar não vai afetar a balança comercial neste ano. Isso porque grande parte dos contratos com compradores estrangeiros já foram fechados. A estimativa do governo é que a balança comercial brasileira feche o ano com superávit entre US$ 45 e US$ 50 bilhões. Nas importações, houve redução em todos os setores. No entanto, o feijão, que teve alta nos preços devido a pouca oferta, registrou aumento nas importações da Argentina. Foram 64 mil toneladas neste semestre. 117% a mais do que o registrado no mesmo período de 2015. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não compareceram às agências bancárias para sacar o abono salarial do PIS-PASEP de 2015. Por isso, o governo decidiu estender o prazo, que agora vai de 28 de julho até o dia 31 de agosto. O ministro do Trabalho e da Previdência Social, Ronaldo Nogueira, disse que a medida é para assegurar um direito dos trabalhadores. Se 1 milhão e 200 mil pessoas, famílias de baixa renda, deixam de receber esse benefício, muitas vezes porque não teve acesso à informação, então isso não é uma bondade. O trabalhador tem esse direito e o governo toma uma medida de justiça para que um número maior de trabalhadores que realmente precisam possa receber esse benefício. Esse dinheiro é do trabalhador, então não dá para considerar como gesto de bondade, é um gesto de justiça. Tem direito a receber o benefício quem está cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração mensal média de 2 salários mínimos, de até 2 salários mínimos em 2014, exerceu trabalho com carteira assinada por pelo menos 30 dias no mesmo ano e está com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Celebrar um dos mais importantes símbolos nacionais e despertar o patriotismo em crianças e adultos. Estas são algumas das propostas de uma cerimônia que marcou a manhã de domingo em Brasília. Uma tradição que a repórter Natália Mello mostra para a gente qual é. Manhã de domingo com céu azul em Brasília. Belo dia para um passeio em família. E quem foi dar uma voltinha na Praça dos Três Poderes, pôde assistir uma cerimônia que celebra um dos mais importantes símbolos nacionais. Quando eu era pequeno eu vim para o colégio, gostei do evento e decidi repetir. Realmente emocionante. Era isso que eu esperava, minha expectativa era essa. Ver um evento tão bacana para as crianças, foi tudo de bom. O que o turista tanto elogia é a cerimônia da troca da bandeira. Banda. Desfile. E salva de 21 tiros de canhão fazem parte da festa. A troca da bandeira é feita no primeiro domingo de cada mês e serve para estimular o patriotismo. Desta vez a cerimônia foi conduzida pela Força Aérea. Já se tornou um ponto até de atração turística, essa troca da bandeira que é realizada todo mês. E cada mês é responsabilidade de uma Força Armada e do governo do Distrito Federal, através da Polícia Militar. Para nós da Força Aérea, acho que para a população em geral, é um momento bastante significativo, onde nós podemos demonstrar o nosso patriotismo com um símbolo maior nosso, que é a bandeira nacional. Na cerimônia, a bandeira que passou os últimos 30 dias na ponta do mastro da Praça dos Três Poderes é substituída por uma nova. A 100 metros do chão e com 280 metros quadrados, ela pode ser vista de diversos pontos da capital federal. Eduarda, de 9 anos, foi com os amigos da escola acompanhar esta tradição e aprendeu que a bandeira tem tudo a ver com o nosso país. O verde significa a natureza, o amarelo significa o ouro, o azul significa o céu e a água e o branco significa a paz. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente, NBR e a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.